No chão da desconfiança, da dúvida e desilusão Nas esquinas da insegurança, esconde-se uma assustada nação Não se arranca de um povo forte, a capacidade de acreditar Leste, oeste, sul e norte, florece o desejo de mudar Muda Brasil, muda sem medo, sem amarras, sem segredos Muda Brasil, com João Amoedo É novo, é diferente, vamos votar sem medo Meu presidente é 30, é João Amoedo É novo, é diferente, vamos votar sem medo Meu presidente é 30, é João Amoedo Não conseguirão calar a voz da sinceridade Que aos poucos chegará no campo e na cidade É novo, é diferente, vamos votar sem medo Meu presidente é 30, é João Amoedo É novo, é diferente, vamos votar sem medo Meu presidente é 30, é João Amoedo 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 Meu presidente é 30, é João Amoedo